Então, pessoal, vamos lá? Mais uma vez, obrigado por ter dado uma paradinha aí. Essa música aqui também está no CD Gratidão. Na verdade, quase todas as músicas aqui que eu estou postando estarão no próximo CD que já está sendo ensaiado, já no estúdio e tudo. Então, esse aqui aconteceu o seguinte. A gente foi para um batizado, eu e o Mestre Boné, um batizado de criança. Uma diversão total, né? Uma alegria, maravilha, maravilha. Mas tinha um cara lá invocadão, o cara assistindo a roda, o batizado todo, e o cara não sorria. O cara estava com o braço cruzado, assim, no meio, dentro da roda, né? Assim, olhando os jogos. Mas travadão, cara, travadão. E eu falei, porra, mas esse cara... O cara não sorri, né, cara? Então, surgiu, agarrei esse tema do sorrir, sorria, e a música saiu assim. Sorria, oi, sorria, traga mais alegria no seu dia a dia, pro seu coração. Sorria, oi, sorria, traga mais alegria no seu dia a dia, pro seu coração. Coração de um caboeira, tem amor, tem emoção, tem um grito de zumbi, fingindo libertação. Sorria, oi, sorria, oi, sorria, traga mais alegria no seu dia a dia, pro seu coração. Vou jogando caboeira, todo dia e toda hora, quando eu toco o mirimau, mando a tristeza embora. Oi, sorria, sorria, oi, sorria, traga mais alegria no seu dia a dia, pro seu coração. A saudade de um amigo, dá vontade de chorar, mas dê uma volta ao mundo e comece a cantar. Sorria, oi, sorria, oi, sorria, traga mais alegria no seu dia a dia, pro seu coração. Vem pra rodas, vem pro jogo, vem brincar, vem vadiar. E, galo, cantor, e, meu camarada. Oi, sorria, sorria, oi, sorria, traga mais alegria no seu dia a dia, pro seu coração. Capoeira tem magia, capoeira nos encanta, se entregue de coração, que a capoeira te levanta. Oi, sorria, sorria, oi, sorria, traga mais alegria no seu dia a dia, pro seu coração. Sorria, oi, sorria, traga mais alegria no seu dia a dia, pro seu coração.